Pepe Emporio fica dentro do CEA GESP, olha só, uma grande variedade de produtos a granel. Você tá vendo uma seleção de feijão, agora você vai ver a seleção de arroz. Por exemplo, Ismael, me fala preço aqui, ó. Vamos lá, a gente tá com arroz agulhinha branco por apenas R$ 9,50 o quilo, a gente também vai ter o arbóreo por R$ 23,50, a gente vai ter o arroz cateto também por apenas R$ 13,50. E aqui a gente vai ter os misturados, né, que é aquele com o branco e o vermelho, a gente vai ter o cateto por apenas R$ 13,90, o agulhinha também misturado por apenas R$ 12,00 o quilo. E aqui a gente tem o arroz sete grãos, que é aquele que vem com sete misturas, por apenas R$ 15,00 o quilo. E também a gente vai ter o nosso carro-chefe da loja, que é o arroz agrega, por apenas R$ 19,90 o quilo. E você vai encontrar aqui também uma grande variedade de temperos, de chás, de doces. Olha aí, ó, vai conferindo e vem fazer economia e encontrar tudo num único lugar. Produtos a granel, aonde? Dentro do CEA GESP, entrada no Portão 3, ao lado da lotérica. Se você mora aqui na região, tem sistema delivery? Delivery também. Consulte o nosso arroba no Instagram, arroba depempório e vem pra cá. Falou tudo.